Fala, galera! Vamos falar, então, de mais um grupo dentro dos cordados, dos vertebrados, que são os anfíbios. Vamos lá conhecer esses bichinhos. Então, nós temos aqui o cladograma do reino animal, né, que nós estamos estudando. Já passamos pelos filos que são classificados como invertebrados, poríferos, quindados, cladeomites, hemateomites, moluscos, anelírios, aetrópodos, etnodermas. E estamos aqui nos cordados. Lembrando que os cordados são formados pelos protocordados, que são os cordados mais primitivos, e os vertebrados. O nosso foco maior é dentro do principal grupo de cordados, que são os vertebrados guinatas, que são aqueles que apresentam a mandíbula, né? Na aula passada, a gente falou um pouquinho de condrites e osteites. Condrites são os peixes cartilaginosos, osteites são os peixes ósseos, condrites mais osteites, forma a superclasse dos peixes. E agora nós vamos falar um pouquinho dos anfíbios, né? E aí, quando a gente fala de anfíbio, a gente tem que lembrar de um animal que está numa transição para o ambiente terrestre. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente fala de biologia, né, estudar os grupos animais, grupos de planta, né, a gente sempre vai partir de um viés evolutivo. Ou seja, a gente vai olhar para as características evolutivas, para tentar entender como que era essa terra primitiva, quando esses animais, eles habitavam nessa terra primitiva, e o que que foi acontecendo, né, com o passar do tempo. Então, quando a gente fala de anfíbio, a gente precisa lembrar de um ambiente em que os animais, eles viviam predominantemente no ambiente aquático, ok? E aí, nós temos uma transição para o ambiente terrestre. No entanto, essa transição, ela não é uma transição completa. Então, os anfíbios ainda são animais que vivem parte na água e parte na terra, ok? Então, vamos lembrar disso, né, vamos dar uma olhadinha. Quem faz parte do grupo dos anfíbios? Temos os sapos, as rãs e as pererecas, que fazem parte do grupo chamado de anura. Olha que bonitinho, gente, olha que pererequinha mais linda. Bonitos, né? Nós temos também os urodelas, que são as salamandras. Olha que simpática. E os ápodas, que são as cobras-cegras. Então, quando a gente fala de anfíbio, a gente lembra de sapos, rãs, pererecas, salamandras e cobras-cegras. O que que esses bichos têm em comum, né? Bom, vamos para as características gerais. Anfíbio significa vida dupla e essa vida dupla se caracteriza pelo quê? O que que seria isso? É essa transição à água-terra. São animais, que eles não são animais aquáticos, como os peixes, por exemplo, mas eles também não são animais que conseguem viver totalmente no ambiente terrestre, ou num ambiente terrestre seco, né? Eles vão depender do ambiente aquático. Fazendo uma analogia aí aos vegetais, né? Vocês lembram quando a gente estava trabalhando a parte de reino planté? As briotas, por exemplo, elas são os vegetais que são vegetais terrestres, mas que elas dependem da água para a reprodução. Lembram disso? Então, os anfíbios, eles estão nessa linha. Eles são animais terrestres, mas eles dependem da água para a reprodução e para outras coisitas também que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Eles são tetrápodas, isso significa que eles têm quatro patas. Ah, professora, mas a cobra-cega não tem pato. Verdade, mas era uma exceção dentro do grupo, né? E se nós olharmos os ancestrais das cobras cegas, eles tinham quatro patas. É que são animais que perderam as patas aí ao longo do tempo, mas os ancestrais possuem, tá? E são animais heterotérmicos, a gente já falou isso na aula de peixes, que são aqueles animais que não conseguem manter a temperatura do corpo constante. Então, conforme o ambiente muda, fica mais frio ou mais quente, o animal também muda a temperatura do corpo, tá? Quem são os heterotérmicos dentro dos vertebrados são os peixes, tanto condritos quanto os seites, os anfíbios e os réperes. As aves e os mamíferos já são homeotérmicos ou endotérmicos, é a mesma coisa. Que são animais que já conseguem controlar a temperatura corporal. Bom, como eu já falei, né? Eles vivem em ambientes aquáticos ou ambientes úmidos. Eles não conseguem ainda viver em ambientes secos, porque eles dependem da água por uma série de motivos. O primeiro motivo que eu dou pra vocês, dessa dependência da água, é o tegumento. O que é tegumento? O tegumento é a pele do animal, tá? Eles têm uma pele muito fina, uma pele que precisa se manter úmida o tempo todo e muito vascularizada. O que é muito vascularizada? Tem muitos vasos sanguíneos ali, né? Tem muitas glândulas mucosas pra manter essa pele úmida. Então, essa pele fina que precisa ser mantida muito úmida, faz com que eles não consigam viver num ambiente muito seco, tá? Então, eles têm que sempre estar se hidratando, sempre têm que estar vivendo num ambiente úmido pra manter essa pele úmida. E por que eles têm essa pele tão úmida, né? Por que eles não têm uma pele mais seca? Isso acontece pelo fato de que parte da respiração deles acontece pela pele. Eles têm respiração cutânea, que é quando essas trocas de gases acontecem pela superfície do corpo, pela pele. E aí, não tem como ter respiração cutânea se a pele for maior grossa, né? Se a gente pegar, por exemplo, uma pele de crocodilo. Pele de crocodilo, uma pele de tartaruga, são peles muito grossas. E aí, não tem como os gases saírem por essa pele, né? Agora, já os anfíbios, eles têm a pele muito, muito fininha. E aí, eles conseguem realizar as trocas gasosas pela pele. Só que, em compensação, né? Pra que essa pele fina se mantenha, ela tem que estar sempre úmida. E aí, esse é um dos motivos que faz com que eles sejam dependentes da água. Mas não é o único, tá? É um dos motivos. A gente já vai ver os outros. Em relação ao sistema digestório, é um sistema digestório completo. Então, tem um buraco por onde entra o alimento, um buraco por onde sai. Fala o buraco de novo por causa da presença da cloaca. Vocês lembram o que é cloaca? Que apareceu lá nos peixes cartilaginosos? A cloaca é aquele orifício que ele tá relacionado tanto ao sistema excretor, quanto ao sistema digestório, quanto ao sistema reprodutor. Então, ele é por onde acontece a cópula, é por onde saem as fezes, né? E é por onde saem as excretas hidrogenadas. Então, é um orifício que tá relacionado aos três sistemas. Então, a gente não vai ter anos nos anfíbios. Eles vão ter a cloaca, ok? E é um sistema completo, porque tem duas cavidades. Em relação à respiração, falando da respiração, né? Os anfíbios, eles são animais que vão apresentar desenvolvimento indireto. Ou seja, existe um estágio larval. E aí, nesse estágio larval, as larvas dos anfíbios, elas vivem em ambientes aquáticos. Quem tem larva de anfíbio? A larva do salvo, por exemplo, é o girino. Então, ele vive num ambiente aquático, vive na água mesmo, né? E aí, quando ela está no estágio larval, elas vão respirar por meio de brancas. Igual ao sistema respiratório dos peixes, né? Então, isso é um outro motivo que faz com que esses animais sejam dependentes da água. Então, eu já citei dois pra vocês, tá? O primeiro deles é a pele, que ela é muito fina e ela precisa se manter úmida. E ela é muito fina e precisa se manter úmida, porque eles fazem respiração cutânea, tá? Então, está relacionado à respiração. E também, no estágio larval, as larvas vivem na água. E vivendo na água, além de elas viverem na água, elas respiram por meio de brancas, né? Então, é outro motivo que faz com que eles precisem do ambiente aquático pra sobreviver. Apesar de serem animais que, na fase adulta, estão em ambientes terrestres, tá? Mas, apesar de eles respirarem pela pele, eles não respiram somente pela pele. Nos adultos, nós encontramos também a respiração pulmonar. Então, os anfíbios, eles já vão apresentar pulmões, tá? E também a respiração mucofaringe. O que é essa respiração mucofaringe? É essa daqui que vocês estão vendo na imagem, ó. É quando o anfíbio, ele enche esse papo dele aqui de ar e manda esse ar pra dentro do corpo, pra faringe dele, né? Então, esse burro, 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 que vocês ouvem, né? Nos sapos, por exemplo. É por causa da respiração mucofaringe dele. Então, eles têm três tipos de respiração na fase adulta. E na fase larval, é a branquial, ok? Falando do sistema cardiovascular deles, o coração deles vai apresentar três cavidades. Vocês lembram como que é o sistema cardiovascular dos peixes? Duas cavidades, um átrio e um ventrículo. Quando o sangue, ele saia pobre em oxigênio, ou seja, um sangue venoso, do coração ia pras brancas. Ali nas brancas, pegava o oxigênio, ia levar esse oxigênio pro corpo. A hora que esse sangue estava pouco oxigenado, retorna pro coração pra ser bombeado novamente pras brancas, né? Então, é um sistema circulatório em que o coração tem duas cavidades. É considerado simples, no caso dos peixes. Porque tem um ciclo só, coração, branca, corpo, voltou pro coração. Acabou, né? E também, ele é chamado de sistema circulatório completo, porque não existe mistura de sangue venoso e arterial no coração. Agora, olha como que é dos anfíbios. No coração dos anfíbios, a gente tem três cavidades. Então, tem dois átrios e um ventrículo. Três cavidades, tá? E olha como que é essa circulação. O sangue, ele vai sair aqui do coração. Ele tá venoso, tá? Então, pobre em oxigênio. E aí, ele vai pros pulmões. E aí, o que que acontece lá nos pulmões? Acontece o processo de hematose. O que que é hematose? É quando o sangue que tá rico em gás carbônico, ele solta o gás carbônico e pega o oxigênio. E passa a ser um sangue oxigenado. Então, ele passa a ser um sangue oxigenado aqui no pulmão dos anfíbios. E retorna pro coração. Aí, o coração bombeia esse sangue de novo. Esse sangue vai pro corpo, cheio de oxigênio, ok? E aí, ele vai largando esse oxigênio no corpo e vai passando a ser um sangue venoso de novo. Pobre em oxigênio. E aí, ele volta pro coração. Volta pro coração, é bombeado de novo pros pulmões pra pegar o oxigênio. Pegou oxigênio? Volta pro coração. Do coração, ele é bombeado de novo pro corpo. Leva oxigênio pro corpo? Volta pro coração. E assim, sucessivamente, ok? Então, é. A circulação, ela vai do coração pros pulmões, pega oxigênio e volta pro coração. Aí, do coração, ela vai pro corpo. E do corpo, larga o oxigênio lá e volta novamente pro coração. Pra, de novo, ser bombeado pros pulmões e o ciclo se reiniciar, ok? Então, é coração, pulmão, volta pro coração. Aí, do coração, vai pro corpo, volta pro coração. Aí, do coração, vai pro pulmão, volta pro coração. Coração, vai pro coração. E assim, sucessivamente, ok? Vamos lá. Então, é um coração, então, com três cavidades. É uma circulação chamada de dupla. Por quê? Porque tem dois ciclos acontecendo. Lembra que dos peixes eram coração, branca, corpo, coração. Acabou. Aqui, não. Aqui, vai pro coração, vai pro pulmão, volta pro coração. Primeiro ciclo. Aí, do coração, vai pro corpo, volta pro coração. Segundo ciclo, tá? Então, o primeiro ciclo, que é chamado de circulação pulmonar, coração, pulmão, coração. E a segunda, que é chamada de circulação sistêmica, coração, corpo, coração. Então, são dois ciclos que acontecem pra ter um grande ciclo completo. Por isso que a gente chama de circulação dupla, tá? E incompleta. O que é isso? Vamos lembrar da aula dos peixes? Eu falei pra vocês que uma circulação considerada completa é aquela que não existe mistura de sangue venoso e arterial no coração. Como acontece nos peixes, que só passa sangue venoso ali no coração. Agora, aqui nos anfíbios, ó, eles têm um ventrículo e dois átomos, ok? E lembra que eu falei que o sangue sempre sai do ventrículo e sempre chega no átrio? Então, esse sangue, ele tá saindo do ventrículo, ó, e indo pros pulmões. Pegou oxigênio e aí chegou no átrio. Cheio de oxigênio. Do átrio, ele vai pro ventrículo. E do ventrículo, ele vai pro corpo. E aí, deixa esse oxigênio no corpo e volta aqui no átrio venoso. Do átrio, ele vai pro ventrículo, pra do ventrículo ir para os pulmões. Então, vejam que o sangue que sai desse átrio aqui, que tá arterial, ele vai pro ventrículo. E o sangue que tá no átrio, que tá venoso, ele também vai pro ventrículo. Ou seja, existe no ventrículo uma mistura de sangue venoso e arterial. E é por isso que a gente chama essa circulação de circulação incompleta. Porque o sangue venoso e o sangue arterial se misturam. Beleza? Bom, em relação à excreção, as larvas, elas vivem em ambiente aquático, lembram? Então, elas vão excretar amônia, que é aquele mais tóxico de todos e, portanto, precisa ser excretado em um ambiente aquático. E os adultos, eles vão excretar a ureia, que é aquele intermediário, né? Então, é o meio termo aí, que não é nem super tóxica, nem quase nada tóxica. Tá no meio termo e precisa excretar um pouquinho de água. O que não é um problema pra eles, porque eles vivem em ambientes terrestres únicos, tá? Em relação ao sistema nervoso, o encéfalo, ele vai ser mais desenvolvido do que o dos peixes. O que é o encéfalo mesmo? É aquele conjunto do cérebro, mais o cerebelo e mais o bulbo, né? Que forma o sistema nervoso central. E ele vai ser mais desenvolvido do que dos peixes. Os olhos, eles já vão apresentar pálpebras. E daí, professora, por que isso é importante? Porque isso é uma adaptação ao ambiente terrestre, gente. Por que a gente tem pálpebras? Vocês já pararam pensando nisso? Pra piscar. E por que piscar é tão importante assim? Porque é o que vai umedecer os nossos olhos. E isso é uma adaptação ao ambiente terrestre, ok? Os peixes não precisam umedecer os olhos, porque eles estão no ambiente aquático. E a presença de tímpanos, que permite a audição. Gente, o som, ele só vai passar a fazer sentido a partir desse grupo, tá? E é a partir desse grupo que a gente começa a observar a vocalização. O som, o som sendo utilizado pra questões reprodutivas, pra questões de alarme, pra questões de identificação de grupos de animais, tá? Então, o som, ele passa a ser importante nesse momento, porque é nesse momento que os tímpanos, eles vão aparecer. Professor, então, quer dizer que peixe não tem tímpano? Yes. Então, quer dizer que aquela história, né, de que tem que ficar quieto quando vai pescar, é mentira? Porque o peixe não escuta? Parcialmente. Ele não escuta, isso é verdade. Mas ele consegue captar as ondas sonoras, né, por causa da linha lateral dele, lembra? E aí, é por isso que ele não pode ficar fazendo barulho, né, na pescaria. Mas os anfíbios, eles são os primeiros a apresentar tímpano de verdade, né? E aí o som passar a fazer sentido. Em relação à reprodução, eles são animais dióicos, o que significa que tem macho e tem fêmeas. A fecundação, ela é externa, ou seja, o encontro dos óvulos e dos espermatozoides, ela acontece fora do corpo do animal. E onde? Na terra? Não, no ambiente aquático. Então, a reprodução, gente, acontece no ambiente aquático. Mais um motivo do porquê esses animais são dependentes da água, tá? Porque eles precisam que o gaveta masculino vá nadando até o gaveta feminino, que está no ambiente também, né? Olha, parecem os briófitas. Pois é. E eles apresentam desenvolvimento indireto, ou seja, existe a metamorfose, tá? E as larvas são aquáticas. Outro motivo deve dependerem da água, ok? Então, olha aqui, ó. Tem uma imagem de adultos acasalando. Veja que esse acasalamento, ele, na verdade, só é um estímulo para as fêmeas liberarem os óvulos na água. Não existe a cópula, tá, pessoal? As fêmeas vão liberar os óvulos na água, os machos vão liberar os espermatozoides na água, e esse encontro acontece na água. Formou ovos. Ovos que também vão precisar ficar no ambiente aquático, ou num ambiente muito úmido, porque eles não têm casca, eles são muito fininhos, eles são gelatinosos, né? E eles não podem sofrer com a desidratação. Dos ovos nascem a larva, essas larvas têm brânquias, então elas precisam ficar no ambiente aquático, e depois elas se desenvolvem para a fase que vão viver na Terra, tá? Algumas considerações evolutivas dos anfíbios em relação aos peixes. O coração com três cavidades, os peixes já tinham duas. A presença de pulmões é o primeiro sinal aí de uma conquista de ambiente terrestre, apesar dessa conquista ela não ser completa, né? Eles ainda dependerem da água por uma série de fatores. E anotem, vão anotando aí, né? Isso é muito, muito importante, pessoal. As características que fazem com que eles ainda sejam dependentes da água, tá? A presença de patas, que é importante para a locomoção no ambiente terrestre. O tímpano, que é mais uma forma de captar e perceber o mundo externo. E a presença de pálpebras, que também é uma característica de adaptação ao ambiente terrestre. Ok? Vamos para os exercícios, rapidinho, vamos lá. Com base na biodiversidade encontrada no planeta Terra e exposta no Museu Nacional, podemos classificar os seres vivos em diversos filhos. A partir de suas características principais, não se pode afirmar que... Então, é o pior errada, né? Então, vamos lá. A figura 1, vamos voltar aqui na figura 1. Figura 1 parece um monte de inseto, né? Vamos lá. A figura 1 representa o filo artrópoda, classe Insecta, que é composto por animais com pernas articuladas, exoesqueleto retinoso e corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Correto, pessoal! A figura 1 são artrópodes, são insetos, isso mesmo. São animais com patas articuladas, isso é uma característica de artrópoda, né? A palavra artrópoda, inclusive, significa isso. Exoesqueleto dicitina, que é uma característica do grupo, e o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Lembra da musiquinha? Cabeça, tórax e abdômen. As partes do mosquito são... E isso, são as partes do inseto, né? Cabeça, tórax e abdômen. Correto! Porque os aracnídeos e os crustáceos, você fala o tórax e abdômen. Lembra? Você fala o tórax e abdômen. Tem na aranha e no camarão. É isso aí, então a 1 está correta, não vamos assinalar, porque a gente quer a errada. A figura 2 representa o filo polífera, vamos ver. Parece uma esponja do mar, né? Que é composto de seres marinhos e de água doce, verdade. Apesar de chamar a esponja do mar, tem poucos representantes de água doce, mas tem. Com estrutura corpórea simples, sem tecidos diferenciados. Verdadeiros, né? São aqueles animais mais simples. Lembra que eles são chamados de parasoagens, porque não tem tecidos verdadeiros? Não vai formar órgãos, né? Não lembro, professora. Não lembro nada. Então, pegue e assiste a videoaula de polífero de novo. Valeu, P. C. A figura 3 representa o filo quidália. Sim, são as águas-vivas, né? Composto basicamente de dois tipos morfológicos de indivíduos. As medusas, que são as formas móveis, e os pólipos, que são as formas fixas. Verdade. Que possuem tentáculos e quidócitos. Perfeito, né? Então, quem está errado é a D. Vamos ver. A figura 4 representa o filo cordata, classe anfíbia. Vamos ver. Uma perereca, né? Então, sim. Cordata, anfíbia. Cujos seres foram os primeiros vertebrados a conquistar em um ambiente terrestre, não dependendo mais do ambiente aquático para sobreviverem. P. Passei o vídeo aula inteira falando da dependência da água dos anfíbios, né? Que apesar de serem animais terrestres, eles defendem da água para sobreviver por uma série de fatores. Péria fina, né? Que vai ser utilizada na respiração. A reprodução acontece no ambiente aquático, os ovos não têm casca, o estágio larval vive na água, respira por branco, enfim, um monte de característica, né? Então, a 4 está... A D está... Péria... Errada. Próxima, os anfíbios estão entre os vertebrados mais ameaçados de extinção. Mudanças climáticas, poluição e o desmatamento estão entre as principais causas que têm levado ao declínio da população desses animais. Certo. Com relação à biologia dos anfíbios, pode-se dizer que... Vamos lá. São animais predadores que se alimentam de diversos tipos de presos. Muitas espécies se alimentam de insetos e podem ajudar no controle biológico de mosquitos, causadores de diversas doenças humanas. Parece que está certa. Vamos ver a B. Vivem em ambientes úmidos porque, além de necessitarem de água para a respiração, a respiração ocorre exclusivamente através da superfície da pele, respiração cutânea, que não possui adaptações que impeçam a dessecação. Falso. Eles não respiram exclusivamente por meio da pele. Eles têm pulmões também, né? Então, B. Errado. C. A circulação é do tipo fechada, ou seja, o sangue circula dentro de vasos sanguíneos. Está certo? Isso em todos os vertebrados, tá, pessoal? E o sistema circulatório é constituído por dois átrios e dois ventrículos parcialmente divididos? P. São dois átrios e um ventrículo. Está falsa. D. Além da presença de quatro membros utilizados pela locomoção, esses animais são caracterizados pela ausência de cauda e têm como representantes típicos sapos, rãs e salamandras. Pessoal, a salamandra tem cauda. A cobra cega tem cauda. Então, P. Falso. E. E. A excreção é realizada através de rins. Verdade. Assim como ocorrem répteis, aves e mamíferos. Sendo a amônia o principal produto da excreção. Amônia? P. Não. É a ureia, né? Além disso, são animais homeotérmicos que conseguem regular a temperatura corporal. Não. Homeotérmicos são aves e mamíferos. Eles são heterotérmicos, não conseguem regular a temperatura corporal. Tá bom? Então, correta é a alternativa A de I love you. Beijo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Tchau, tchau.